Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. Corem, sua vida com mais saúde. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é a qualidade. De búfalo, alto teor de cálcio, baixo teor de sódio. Mais sabor e saúde na sua mesa. Olá, bom dia! Mais um Viver Bem entra no ar, o seu programa de saúde e qualidade de vida. O programa de hoje tá cheio de coisa boa, mas antes eu quero me antecipar e desejar um feliz dia dos pais pra todos os homens que estão assistindo o Viver Bem e que receberam essa missão tão importante de Deus. Que vocês sejam os melhores exemplos possíveis para os seus filhos e que ensine os pequenos como viver bem desde cedo. O programa de hoje tem matéria sobre a importância de lavar as mãos, um hábito bem simples e que é essencial para a prevenção de muitas doenças. Vamos falar também sobre o autismo. Tem quadro Tira Dúvidas sobre Glutamina com a nutricionista Carla Giane. Você vai conferir também uma reportagem sobre o ovo. Esse alimento que já foi considerado vilão e hoje é um grande aliado da nossa saúde. E ainda hoje também vamos falar sobre as opções saudáveis que você encontra no supermercado e que podem fazer muita diferença para a sua saúde. Esses são os destaques do programa de hoje. Agora eu vou para um rápido intervalo. São só 30 segundinhos e já já tem Viver Bem pra você. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de 2 mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará na Avenida Lima e Silva, próxima à Rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. 4008-4707. A alimentação é um dos fatores mais importantes quando se fala em saúde. Você é o que você come. E o programa de hoje começa com uma reportagem super especial sobre os ovos enriquecidos. O ovo, que já foi considerado um vilão, hoje é um grande aliado da nossa saúde. E a Tapuio foi além, enriqueceu seus ovos com ômega 3 e outros nutrientes. Ele é um alimento que sacia com poucas calorias e ainda contribui para o ganho de massa muscular. E turbina o organismo com vitaminas e minerais essenciais. Há tempos, o ovo deixou de ser considerado vilão e se tornou um grande aliado da saúde. As pesquisas, analisando a influência do consumo do ovo no aumento do colesterol ruim, começaram a absorver o alimento no início dos anos 2000. Mas esse ano, no mês de maio, o ovo foi oficialmente declarado inocente nesse quesito. Um estudo publicado numa revista americana, considerada a maior referência em estudos da nutrição, comprovou que cerca de 80% do colesterol circulante no organismo é produzido pelo fígado. E apenas 20% vem dos alimentos. A nutricionista Eliane Martins enumera alguns dos benefícios que o consumo do ovo proporciona para a saúde. Não era o ovo o grande vilão, ao contrário, o ovo tem benefícios maravilhosos. É um dos alimentos mais completos que a gente tem hoje no mercado, porque ele tem proteínas puras e tem principalmente a cadeia de aminoácidos essenciais que a gente precisa, como as vitaminas, que ele é riquíssimo em vitaminas do complexo A, B, D, E, K, e os minerais cálcio, ferro, fósforo, como também as luteínas, que ajudam a gente a produzir um maior processo cerebral. Então, o neurológico da gente, o cérebro, precisa estar bem alimentado, porque tem a questão dos neurônios, e a gente evitando esse estresse, ajuda com que o cérebro consiga estar bem nutrido. A Tapuio Agropecuária se destaca no mercado por oferecer ovos diferenciados. São três produtos com alta qualidade. O Mr. Caipira, produzido por galinhas especiais, com qualidade reconhecida em todo o mundo. Na produção do Mr. Caipira, as galinhas são criadas sobre piso de areia e tem uma rica alimentação vegetariana, à base de milho, farelos de trigo e soja. O Mr. Ovo Saúde é um ovo enriquecido com selênio e vitamina E, dois poderosos antioxidantes que, se aliados a uma dieta saudável, auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e envelhecimento precoce das células. O Mr. Ômega 3, como o próprio nome já diz, é enriquecido com ômega 3. E você deve estar aí se perguntando como esses nutrientes são adicionados aos ovos. A explicação é bem simples. Os ovos que nós temos enriquecidos, eles são o ômega 3 e nós utilizamos uma fonte de ômega 3 na alimentação das aves. No nosso caso, nós optamos por fornecer linhaça. Então, as aves recebem linhaça na alimentação. E no caso do Mr. Ovo Saúde, que é um ovo com selênio e vitamina E, nós oferecemos o selênio na forma orgânica, fornecido por uma empresa multinacional, e a vitamina E sintética. A nutricionista Fernanda Duarte recomenda o consumo dos ovos enriquecidos, principalmente esse com uma dose extra de ômega 3. O consumo de ômega 3, realmente, a gente tem que trazer através da dieta, presente na dieta, porque o nosso organismo não produz. Então, a acessibilidade é um produto já bem popular, que é o ovo em consumo. Ele já tem bastante nutrientes bem importantes, de alto valor biológico, e agregando a presença do ômega 3, realmente tem um benefício maior à saúde. A Tapuio Agropecuária possui o selo de inspeção federal, e todos esses diferenciais precisam ser comprovados com testes em laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura. Segurança para o consumidor e a certeza de que os ovos realmente trazem em sua composição essa dose extra de nutrientes. Esses ovos são analisados semestralmente e acompanhados pelo Ministério da Agricultura em caminhos para laboratórios especializados em alimentação. Normalmente, eles são feitos no Itaú de Campinas. Até chegar à mesa do consumidor, os ovos da Tapuio passam por rigorosos processos de controle de qualidade, desde o programa de vacinação das aves, a higienização, seleção e embalagem dos produtos. Nós começamos com o programa de vacina das aves, que começa no primeiro dia de vida e vai até o descarte. Entre essas vacinas está a vacina de Salmonella, porque a ave tem uma bactéria, que é a Salmonella, que provoca uma doença, pode vir a provocar pelo consumo de ovos mal cozidos, ou mal fritos, ou ovos crus, uma doença que pode ser fatal ao seu humano. Depois que o ovo é produzido, ele vem para uma sala para sofrer uma seleção e uma classificação. E aí ele obedece a normas, que são normas mundiais, que são programas de garantia da qualidade. Esses programas são o BPF, o APPCC, o Análise Perigo e Pontos Críticos de Controle, e um programa de autocontrole, que é uma exigência do Ministério da Agricultura. Nessa sala de classificação a embalagens, eles são higienizados, a uma temperatura de torno de 40 graus, recebem água clorada, são depois polidos e pesados. Na realidade, quando a gente classifica um ovo pelo tamanho, esse tamanho está relacionado a uma faixa de pesagem. O ovo tem formatos diferenciados, às vezes o consumidor pega um ovo maior ou menor, mas ele tem uma faixa de peso que é demitida para classificá-lo como pequeno, médio, grande, industrial e extra. A partir daí ele vai para as embalagens, e essas embalagens são livres de critério do fornecedor, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30 unidades, e são liberados ao comércio. Você pode conhecer mais sobre a produção e os ovos enriquecidos no site www.tapuio.com.br. Tem também o Instagram, arroba Tapuio Underline Agropecuária, e o Facebook nesse endereço que está aparecendo aqui no vídeo. E chegou o momento de falar sobre a Cirúrgica Delivery. Hoje vamos conhecer um produto que é bastante procurado e que ajuda na memória. A Drogaria Bezerra é uma empresa especializada em produtos cirúrgicos, hospitalares e medicamento. Na área hospitalar tem sondas, cateter, cadeiras de roda, muletas, bengalas, produtos ortopédicos, nebulizadores, colchões infláveis e uma série de outros produtos. Tudo para pacientes cirurgiados, pacientes que precisam de dietas enterais ou que precisam de ganho de peso. Além disso, você encontra também uma linha completa de suplementos para atletas. Hoje eu vou falar sobre o Solvenide. Ele é um composto nutricional que chegou aqui no Brasil há dois anos. Foram dez anos de estudo na Europa para se chegar nesse composto. Ele é indicado para o mal de Alzheimer e para as pessoas que estão com falta de memória. Então, o que tem nesse composto? Ele tem um conjunto de nutrientes, como fosfolipídios, a colina, a uridina, ômega 3, ômega 6, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e vitamina C. Então, ele vai estar auxiliando as novas sinapses, vai estar também auxiliando a membrana cerebral e melhorando a memória. A apresentação do Solvenide é em cartucho de quatro unidades, de 125 ml. Temos ele sabor baunilha e o sabor morango. A indicação do Solvenide é uma vez ao dia durante três meses. E qualquer dúvida pode vir à cirúrgica Delibris. Tem sempre uma nutricionista de plantão. Você costuma lavar as mãos com frequência? Esse hábito simples é essencial para a prevenção de doenças e deve ser estimulado desde cedo. O ideal é aprender desde pequeno a importância de lavar as mãos. E olha que não é só na hora de comer, não. Mas será que nas ruas o pessoal está atento a isso? Tem que lavar, né? Tem que... porque ali é cheio de micrófono, né? Esse negócio todo mundo pega em dinheiro, aí... Você está com as mãos totalmente sujas. É tanto que eu uso aquele gelzinho, né? Eu gosto. Você está com gel? É, anda em elevador, essas coisas, escada rolando, né? As pessoas falam em casa... Você tem uma... Gente, quando você está na pia lavando as mãos, Não, mas é uma mania mesmo. Tudo que eu faço é bastante com higiênico. Às vezes, nem sempre. Esquece de vez em quando? Esquece. Quase uma mania, porque eu trabalho com química, então eu lavo muitas mãos. Pegar um ônibus, descer a escada segurando pelo corrimão ou apertar o botão solicitando o elevador. A fonte de contaminação está justamente nas coisas mais simples do cotidiano e só tem um jeito de evitá-la. Lavando as mãos. É simples, é barata, né? É acessível para a maioria das pessoas, né? Então, higienizar as mãos antes de se alimentar, depois de utilizar o sanitário. O ideal é que você lave as mãos, né? Com água e samão e secar bem as mãos depois, né? E se tiver que usar o álcool, nunca usar o álcool com as mãos molhadas. As mãos têm que estar secas para poder receber o álcool posteriormente. Através de um simples aperto de mão, por exemplo, podem ser transmitidas doenças como hepatite A, conjuntivite e o rotavírus. Taflococcus aureus, estreptococcus, que são bactérias que dão infecções de pele, por exemplo, né? Piodermitis, inflamações, infecções de pele. Ou também os vírus, vírus de gripe, vírus de resfriado, né? E fungos também. Por isso, o ideal é ter as mãos limpas, o que nem sempre é possível, é claro. Nesses casos, então, é importante evitar levar as mãos aos olhos, boca e nariz. Agora, também não vale lavar a mão de qualquer jeito? Então, vamos aprender o jeito certo com essa enfermeira. Com sabonete, saboa toda a mão. Certo? Dando ênfase sempre às faces da mão, né? A mão tem quatro faces. Então, na parte... Externa. Na parte interna da planta das mãos. Na face lateral. Entre os dedos. Dedo por dedo. Lembrando que tem que lavar a ponta dos dedos, certo? Unha. Nesse movimento. E os punhos. Toda a parte do antebraço. Até o cotovelo. Sempre, quando for secar, também, para baixo. Pronto, agora sim. E esse mesmo cuidado que os profissionais de saúde têm no hospital, por exemplo, precisam ser adotados também em casa, por quem tem algum parente em internação domiciliar. Antes de examinar o paciente e após examinar o paciente, ou ter contato com o ambiente do ponto assistencial do paciente, todo profissional deve higienizar as mãos com, inicialmente, água e sabão, se tiver sensação de sujidade, ou se tiver tocado alguma secreção, ou mesmo apenas o álcool, se as mãos estiverem limpas. Então, o álcool, na verdade, a 70%, ele elimina essa flora que a gente chama de transitória, que é composta por vírus, bactérias e fungos. Por isso que os familiares têm que ter um cuidado todo especial, com crianças, com idosos, com pessoas internadas dentro de casa e consigo próprio. E por falar em saúde e prevenção de doenças, eu quero lembrar que está chegando o dia da palestra A Alimentação do Seu Filho em Suas Mãos, com a nutricionista e apresentadora do programa Socorro, Meu Filho Come Mal, a Gabriela Capim. Tem promoção para grupo de mães lá no site. Acesse o guiaviverbem.com.br barra Gabriela Capim e garanta sua vaga nesse evento tão especial. Tem promoção para duas mães e também para grupos de cinco mães. Acesse lá e confira, você só não pode perder esse evento. Você já ouviu falar em glutamina? No próximo bloco tem quadro Tira Dúvidas sobre esse suplemento que vem sendo bastante utilizado. Não sai daí, o Viver Bem volta já. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de dois mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará na Avenida Lima e Silva, próximo à rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. 4008-4707. Você sabe o que é glutamina? Esse suplemento é bastante utilizado por atletas e pessoas que estão passando por processos que exigem muito estresse do organismo. Nós reunimos as principais dúvidas sobre o assunto e fomos esclarecer todas elas com a nutricionista Carla Giane. O que é glutamina? A glutamina é um aminoácido, né? E o aminoácido são tijolinhos que fazem a composição da proteína. Sem aminoácidos não existe síntese proteica. Então, a L-glutamina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial. Como é ser condicionalmente essencial? Em determinadas situações, como pós-cirurgia ou mesmo as pacientes queimados, não produzem glutamina de uma forma adequada às suas necessidades. Então, é quando ela se torna essencial. A gente não dá conta de produzir de acordo com a demanda. Então, a gente produz naturalmente. Nessas condições, a gente vai ter que entrar com a suplementação para a recuperação muscular, para uma melhora da síntese proteica durante todo esse processo. Até a questão mesmo da prática esportiva. Às vezes a prática esportiva é tão intensa que a gente precisa suplementar também glutamina depois do treino, para que haja uma recuperação muscular viável. Qual o melhor horário para consumir a glutamina? O horário da ingestão da glutamina vai variar de acordo com a necessidade. Por exemplo, se é um paciente que faz, ou um cliente que faz prática de exercício, a gente vai estar repondo pós-treino, certa glutamina. Se é para dar energia a enterócito, para melhorar o processo absortivo, a gente vai colocar a glutamina no horário da manhã, no jejum. Logo que amanhecer o dia, faz a ingestão em líquidos, dissolvido principalmente água. Então, para a energia da célula do intestino, a gente vai fazer no período da manhã em jejum. Para a recuperação muscular, pós-treino. E se for, como ela é precursora de substâncias que ajudam no relaxamento, então a gente ajuda, a gente faz essa dosagem à noite, antes de deitar. Seria um horário específico para essa recuperação de neurotransmissores do bem-estar. Ela fortalece o sistema imunológico? A glutamina também ajuda na imunidade, sim. Até nos processos de terapia oncológica, quando a gente tem aquele déficit na produção de substâncias da imunidade, como os leucócitos, então a L-glutamina pode estar ajudando, tanto nessa função imunomoduladora, como na recuperação das mucosas. Então a glutamina também, no paciente oncológico, ajuda na recuperação da imunidade. Qualquer pessoa pode tomar glutamina? Qualquer pessoa pode tomar glutamina. Agora tem que ter o aval do profissional, seja o médico ou nutricionista, para que esteja colocando no horário adequado, nas dosagens adequadas, e viabilizando realmente se há ou não essa necessidade. Porque já que ela é condicionalmente essencial, o nosso organismo, estando em condições de normalidade, ele vai produzir, vai arcar com a demanda. Se houver alguma dessas situações que a gente falou, seja da própria suplementação, do exercício, ou queimados, ou pacientes em tratamento oncológico, ou pacientes em grandes cirurgias, a gente vai estar colocando a glutamina como suplementação para viabilizar a demanda adequada. E as crianças podem utilizar esse suplemento? Crianças podem utilizar, sim, desde que haja adequação da dose. E uma ótima opção para quem precisa fazer a suplementação com glutamina é o Glutamax da Vitafor. Ele pode ser encontrado em embalagens com 20 sachês de 5 gramas ou 10 gramas cada, e em potes de 300 ou 400 gramas. É importante frisar que o consumo de glutamina deve ser prescrito por um médico ou nutricionista, de acordo com a necessidade do paciente. Você encontra toda a linha da Vitafor na Neonutri, que fica ali na Avenida Rodrigues Alves, 871 Tirol. O telefone é o 3232-0821. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. Nem sempre a causa é genética. Por isso, é importante procurar um especialista para que o diagnóstico seja preciso e o tratamento ideal seja realizado o mais cedo possível. Os primeiros sinais foram percebidos pela mãe. Eu falava com o Pedro, chamava, e ele não respondia. Ele não sorria. O sorriso dele era bem aleatório. Ele falava papá, mamã, mas era um papá, mamã, que não era destinado a mim e ao pai. Era bem solto. Então, isso me chamou a atenção. Ela até chegou a procurar um pediatra que descartou qualquer problema. Diagnóstico com o qual a mãe não se conformou. Então, eu busquei, coloquei os sintomas na internet, que é o primeiro lugar que a gente vai, e me apareceu o nome autismo. E eu comecei a ler sobre autismo e procurar saber o que é que uma criança que tem autismo, quais são os medicamentos, que é o que você procura. Como você é leiga no assunto, não sabe. E eu descobri que não tem medicamentos. Não existe medicamento para autismo. Não existe cura e sim tratamentos. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que normalmente aparece até os três anos de idade da criança. Ele atinge três áreas, né? Que é a área da linguagem, a área do comportamento social e do comportamento de estereotipias, né? Que são comportamentos repetitivos. O que mais chama a atenção é que essa criança não se relaciona como deveria com os pares dele, com as crianças da mesma idade. Às vezes ele se relaciona bem com crianças menores, com crianças maiores, mas com as da idade dele não se relaciona bem. O brincar dele é diferenciado. O brincar é um brincar que não tem fantasia, é um brincar funcional, é um brincar organizado demais. Hoje a gente tem que as causas são 50% genéticos e 50% do ambiente ainda esclarecer, através de metais pesados, através de alguns alimentos contaminados, por agrotóxicos. Hoje já tem pesquisa, mas nada confirmado ainda. Hoje o filho de Ana Paula é acompanhado por uma equipe multidisciplinar e já demonstra resultados comemorados pela mãe. Com o Pedro, que é meu filho, os resultados são maravilhosos. E assim, se eu não tivesse iniciado tão cedo quanto eu iniciei, hoje ele não teria o desenvolvimento que ele tem. Ele começou logo com terapia opacional, fonoaudiologia e neuropsicologia. Então, inclusive, a neuropediatra disse olha, e você está de parabéns, porque praticamente ninguém parte logo por aí, fica esperando, esperando, esperando. Mas eu não quis esperar e aconselho as mães a não esperarem. Tem que atingir as três fases que estão comprometidas. Então, se eu tenho esse comportamento estereotipado, um comportamento que eu não estou me adequando bem ao ambiente, eu preciso de uma terapia ocupacional com enfoque sensorial, com estimulação sensorial. se eu tenho essa linguagem, não só a questão da oralidade, mas de uma adequação mesmo ao que você está me perguntando e como está saindo, eu tenho que ter o acompanhamento fonoaudiológico e a questão do comportamento social do psicólogo acompanhando. E para encerrar o programa, nada melhor que mostrar opções para quem quer viver bem. A alimentação saudável é o início de tudo e é maravilhoso saber que tem muita gente optando por esses produtos nas compras no supermercado. A maior prova disso é a oferta de produtos que cresce a cada dia. Não faz muito tempo que a sessão de produtos saudáveis nos supermercados se resumia a uma ou duas prateleiras. Hoje, os alimentos saudáveis ganharam uma sessão inteira e ela vive assim, repleta de consumidores. Cada vez mais esses alimentos saudáveis vêm ganhando espaço nas prateleiras de supermercados e aqui em Nordestã a gente tem uma sessão exclusiva para estar encontrando esses produtos diet, slates, produtos sem glúten, sem lactose. Quando se fala em alimentos saudáveis ainda existem muitas dúvidas. A nutricionista Lenuska Dutra aproveita para esclarecer uma das mais comuns a diferença entre os produtos diet e light. Quando pensa em produtos diet e light pensa em duas palavras-chave que seriam a redução e a ausência. O diet é a ausência de algum componente que contém aquele alimento. Por exemplo, tipo zero de açúcar. Então são produtos especializados para pessoas que não podem consumir o açúcar que são os diabetes. E o light é a redução de pelo menos 25% de algum componente presente no alimento. Então não necessariamente é a retirada. Ele ainda tem o componente só que é reduzido. Para quem precisa retirar a lactose da dieta o Nordestão também disponibiliza uma variedade imensa de produtos. Também aqui no Nordestão a gente tem produtos que não tem lactose não só queijos, leites, mas também os biscoitos. A lactose é açúcar do leite. Então, pessoas que procuram retirar esse componente, aqui no Nordestão a gente tem várias opções. Sempre procurar no rótulo quando lá está escrito zero lactose. Farinhas especiais, grãos, opções para lanches. Dá para encher o carrinho com produtos saudáveis. E você? Precisa de produtos sem glúten, opções aqui também não faltam. As pessoas que são portadoras da doença chamada celíaca, que tem que excluir essa proteína que é o glúten, também nós encontramos em pães, em cereais, em massas, em biscoitos. Para os adeptos à alimentação orgânica, o Nordestão também se destaca pela variedade e qualidade dos produtos. A gente não pode deixar de vir ao supermercado e não lembrar dos orgânicos. Para a nossa saúde, eles são ótimos porque eles não contêm o agrotóxicos. Então, eles preservam os nutrientes e eles são mais saborosos. Então, sempre estar passando, além das frutas frescas, dos vegetais, passar nos orgânicos, que é interessante. Não temos só orgânicos, frutas e verduras e folhosos. Nós temos também carnes, como, por exemplo, frango. Vários tipos de corna de frango também nós temos aqui no supermercado do Nordestão. Agora, quando for fazer as compras, você já sabe, não será por falta de opções que você vai abrir mão de uma alimentação saudável para a sua família. E lembrando, mais uma vez, que está chegando o dia da palestra, a alimentação do seu filho em suas mãos, com a nutricionista Gabriela Capim, que é apresentadora do programa Socorro Meu Filho Come Mal da GNT. A palestra será dia 19 de agosto lá no Hotel Holiday Inn Lagoa Nova. Tem promoção para grupos de mães. Você ainda não fez sua inscrição? Corre lá, acessa o guiaviverbem.com.br barra Gabriela Capim que tem promoção especial para duas mães ou para grupos de cinco mães. Você vai gostar e você não pode ficar de fora. Cuidar da alimentação do seu filho é a melhor maneira de demonstrar o seu amor e toda mãe quer ver seu filho saudável. Então não perca tempo. Acessa lá o guiaviverbem.com.br barra Gabriela Capim e garanta sua vaga nesse evento tão especial. E o programa de hoje fica por aqui mas você pode continuar ligadinho na gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook como Guia Viver Bem. Tem também o nosso site guiaviverbem.com.br que é atualizado todos os dias com novas matérias para você e também o nosso canal no YouTube que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui. você pode assistir o Viver Bem a qualquer dia da semana. Acessa lá www.youtube.com.br TV Viver Bem Um ótimo final de semana para você e no próximo sábado às 9 horas da manhã a gente se encontra mais uma vez aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você! Viver Bem Viver Bem oferecimento show de prêmios nordestão todo mês tem prêmios para você venha participar e ganhar Corim sua vida com mais saúde Instituto de Radiologia de Natal nosso diagnóstico é qualidade de búfalo alto teor de cálcio baixo teor de sódio mais sabor e saúde na sua mesa E aí E aí